Dom Moacir Silvarantes toma posse neste sábado às 17 horas na Catedral de Barreiras, na Bahia. Dom Moacir era auxiliar de Goiânia desde 2016. O novo bispo de Diocese Baiana é mineiro de Itapsirica, tem 51 anos, foi nomeado no dia 7 de outubro para Barreiras e desde o dia 14 de dezembro intensifica a preparação espiritual para a nova missão. No dia 14 eu viajei, fui para Minas Gerais, fui fazer um retiro de uma semana, um retiro preparatório, aí depois desse retiro eu ainda permaneci uma semana em Minas Gerais, fui ver meus familiares, rever os amigos também e retornei ontem para Goiânia. E agora eu estou aqui em Goiânia e dia 1º cedo eu já vou para Barreiras definitivamente. Dom Moacir Silva será acolhido em Barreiras pelo presidente do regional da CNBB, bispo de Bom Jesus da Lapa, Dom João Santos Cardoso. Isso porque o metropolita, para ser bispo de Feira de Santana, Dom Zanoni Demetino Castro, testou positivo para a Covid-19. Dom Zanoni está assintomático, mas não vai à missa para evitar a transmissão do vírus. Os bispos presentes assinam a ata de posse. Essa ata, uma é enviada para Roma, a outra é enviada para a sede da província, a outra é guardada na cúria diocesana. Dom Macer será o primeiro bispo a tomar posse como titular de uma diocese em 2021 aqui no Brasil. Missa ao vivo pela Rede Vida, dia 2 a 5 da tarde. Eu agradeço muito a Rede Vida, o canal da família, pelo esforço que vocês fizeram de poder transmitir. Porque como há uma restrição da pandemia, o nosso povo de Barreiras poderá acompanhar e participar, de certa forma, da nossa posse. Também os amigos, os conhecidos que a gente tem em Brasil afora, do movimento das equipes de Nossa Senhora, da pastoral familiar, da minha diocese de origem, os meus familiares também. Paulo Júnior para o JCTV.